Prisco, já conosco aqui, boa tarde. Como vai, tudo bem, o Dilley? Antes eu queria fazer uma retificação aqui no Jornal do Meio Dia, que a gente falou da prisão do assessor, do assessor parlamentar do ex-deputado Gilmar Kinasel. Para as pessoas entenderem agora, segundo o delegado, o assessor fazia a ponte entre o Kinesio e pessoas... Kinesio ou Kinasel, né? Kinasel, Kinasel. Pessoas falam Kinasel, Kinesio, de Gilmar Kinasel. Pessoas criavam ONGs para receber verbas para a realização de eventos esportivos que nunca aconteceram. Qual é a retificação? O valor desviado, nós falamos, 551 milhões. É 551 mil reais. Pouco mais de meio milhão. Isso mesmo, Prisco. Tudo bem, o Dilley? Continuando, tudo bem. Falando de política ainda, vamos falar agora da delação premiada de Sérgio Machado. Olha, o Dilley está provocando um estrago. O ministro Teori Zavascki quebrou o sigilo dela. Então, já começaram a sair os primeiros torpedos. E a gente observa aí que foram mais de 20 personalidades políticas de mais de seis partidos. Ou seja, sai aqui do PT Trabalhadores, PCdoB, passa pelo Democratas e chega lá no PSDB e especialmente no PMDB. Para se terem uma ideia, o sexteto PMDBista, que responde pelo nome de Renan Calheiros, José Sarney, Romero Juca, Valdir Raup, Jader Barbalho e Edson Lobão, Então, esses seis receberam pouco mais de 100 milhões de reais de propina. E nas personalidades agraciadas tem uma catarinense, a ex-senadora e ex-ministra Ideli Salvat, que lá na oportunidade, segundo Sérgio Machado, foi procurado por Ideli Salvat, que precisava de recursos para enfrentar a candidatura ao governo do Estado, quando enfrentou Angela Min e Raimundo Colombo, que acabou levando a eleição no primeiro turno. Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, Ideli Salvat recebeu da empreiteira Camargo Corrêa 1,7 milhão de reais. 1 milhão e 750 mil reais. Só que na prestação de contas da ex-senadora, não aparece um centavo doado pela Camargo Corrêa. Ela, lá dos Estados Unidos, mandou informar, ela é a Dida, representante do Brasil na Organização dos Estados Americanos, ela mandou informar que a prestação de contas dela foi aprovada, que está tudo ok, e que não comenta a delação premiada. Ou seja, não confirmou e nem desconfirmou se esteve com o Machado ou não esteve, e se recebeu ou não recebeu. Vejam bem, abordar um presidente, na época da Transpetro, uma estatal, os políticos o procuram para quê? Essa empresa é pública, ela não pode fazer doação. Então, evidentemente que todos que o procuraram para receber recursos para a campanha, sabiam que o dinheiro que viria era dinheiro sujo, de propina. Isso é óbvio. E o detalhe é que a delação como um todo, e o Diene, começa a respingar na figura do presidente interino, Michel Temer, que teria pedido um milhão e meio para Gabriel Chalita, a prefeitura de São Paulo, em 2012. O presidente interino negou com a maior veemência, mas o fato é que é apenas a delação de Sérgio Machado. Temos aí agora Marcelo Odebrecht, temos aí Léo Pinheiro, da OAS, temos, quem sabe, até delações dos petistas Zé Dirceu e João Vacari Neto. Então, realmente, o período de revelações promete ser rico, e vamos aguardar. Vamos aguardar. Obrigada. Até amanhã.